Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita rumo ao Oscar. É o primeiro programa que a gente tá gravando, gente. Eu não sei nem quando vai sair, vai demorar pra passar esse negócio ainda, porque tem filme pra danar pra falar. Mas é o primeiro que a gente tá gravando. É o primeiro que a gente tá gravando, agora falei certo. Depois dos anúncios, dos indicados ao Oscar, então a gente vai montar uma playlist aqui no canal. Já montou, na verdade, né? Eu tô falando que a gente vai montar, mas esse vídeo você está vendo no meu futuro. Né? Inception? Aham. Hã? Não, Inception não, é... Caramba, velho. Estilo Estelar. Ah, bom. Fica tudo no mesmo diretor, né? Mas, enfim, a gente vai deixar uma playlist aqui com todos os vídeos. A gente deixa aqui embaixo, na descrição do vídeo. Com todos os vídeos que a gente tem sobre filmes do Oscar 2022. E nessa playlist agora está entrando Drive My Car. Que vem sendo apontado aí já há bastante tempo como favorito na categoria filme internacional. E falando em favorito, eu sei que se você tá aqui, esse canal é um dos seus favoritos também. Se você tá chegando pela primeira vez, vai se tornar. Então, você já vai fazer aquele mimo, aquele agrado pra gente. Aquela coisa que toca a nossa alma. Que é? Você vai deixar aquele gostei aqui embaixo. Vai se inscrever no canal. Vai clicar no sininho pra ativar as notificações. E ficar por dentro do melhor conteúdo de cinema do Brasil rumo ao Oscar. O problema desse filme, cara, é que já tem gente achando que ele é o novo Parasita. É. Mas não é. Não é. Primeiro porque o Parasita é coreano e esse é japonês. Não é porque é asiático, é tudo igual. Primeira coisa, né? Vamos deixar claro, né? E o Parasita tem uma temática social muito mais pungente ali. Tem uma temática social... Claro, você assiste aquele filme e você pensa, nossa, esse filme tem uma temática social. Esse filme tem uma pegada bem mais existencial. Não que, de certa forma, o Parasita não tenha. Mas esse filme é isso. Ele é a principal camada. Essa questão existencial é a principal camada do filme, né? Ele venceu um dos prêmios lá do Festival de Cannes. Três prêmios do Festival de Toronto. Que foi filme, filme internacional e roteiro. Tá com o Renal Bafta também, em filme, em língua não inglesa. Direção e roteiro adaptado. E tá no Independent Spirit e tá no Critics' Choice. Ou seja... Tá em tudo. E no Oscar ele conseguiu quatro indicações e isso é muito legal. É bem bacana, assim, essa abertura. Que é óbvio que a galera mais tradicional zona do Oscar não deve estar gostando nem um pouco. Nada. Mas como isso é necessário pelos tempos em que vivemos, eles aumentaram o número de votantes e acabou que esse filme tá concorrendo ao filme internacional, melhor filme, melhor direção e roteiro adaptado. O filme é dirigido pelo Ryusuke Amaguchi, que é um cineasta japonês já bem experiente. E ele é baseado num conto do Haruki Murakami, que tá nesse livro aqui, que é o Homem Sem Mulheres. Esse livro é um livro de contos. O Haruki Murakami é um autor também japonês que ficou super famoso pelo livro 1Q84. É que, na verdade, não é um livro, né? Eu não lembro, rapaz, se é uma trilogia ou são quatro. Mas é algo assim. O conto se chama Drive My Car. Então essa edição aqui brasileira tá com o título Drive My Car. Então, com certeza, o filme não vai ter o título traduzido. Vai sair com esse nome mesmo. Porque, apesar de não ter nada a ver o rolê, o diretor, ele... O diretor não, desculpa. O autor aqui, o Murakami, ele é fã dos Beatles. Tanto que o segundo conto do livro chama Yesterday. E ele tem um livro chamado Norwegian Wood. Então, né? Não vamos traduzir o negócio. Agora, uma coisa que eu acho curiosa. Curiosa. É que o conto tem 40 páginas só. E o filme tem uma duração de quase um pouquinho, faltando pra três horas, né? Faltando um minuto, é duas horas e cinquenta e nove. Rapaz, tirando os créditos, óbvio, fica um pouco menos, né? E aí a gente acompanha o protagonista, que é o Yusuke. Ele é um autor de teatro contemporâneo. Faz umas peças diferentonas lá. São inovadoras as peças dele. E ele costuma trabalhar com atores de nacionalidades diferentes. E aí, na peça, cada um fala o seu idioma materno. E aí fica passando atrás, no telão, as legendas. Isso me deu uma bugada na cabeça, porque ele tá falando japonês, daí o cara que tá falando com ele, começa a falar rússia, eu falei, tipo, gente, que doideira. É, e tem gente que fala inglês, e tem gente que fala tailandês, e tem a moça que fala em linguagem de sinais. É muita coisa, cara. É muito interessante isso. E é justamente uma das temáticas do filme, que é essa dificuldade de comunicação. Bom, pra quem ainda não assistiu o filme e tá aqui e vai continuar, eu não vou dar muitos spoilers, tá, gente? Na verdade, eu não vou dar spoiler de verdade. É só ser uma coisinha ou outra que, se você for muito preciosista, você vai considerar spoiler. Mas o que eu digo é, o filme é lento pra caramba. Mas isso não é um problema. Nem um pouco. É um problema se você só gosta de filme de ação. Mas é um problema seu, não é do filme. Essa história precisa ser lenta. Precisa. E você entende, cara, perfeitamente, por que esse filme precisou ter três horas de duração. E eu não sei você, mas eu não fiquei cansado. Não. Sabe, foram três horas, assim, super tranquilas. Em determinado momento, eu comecei a me envolver com a história daquele moço, que eu falei, cara, tipo, tô dentro do filme completamente. Se esse filme tivesse uma hora a mais, eu tava lá assistindo. Tem filmes de duas horas que parecem ser muito mais demorados do que esses três. Alguém falou em Casa Gucci? Será? Então, meus queridos e minhas queridas, deixa o preconceito de lado, porque também tem muito preconceito contra filme que não é americano, né? E encara. Encara, porque é bem bom. E ele tem um prólogo de 40 minutos. Você entende que é um prólogo? Porque 40 minutos depois que você tá assistindo, aí aparecem os créditos iniciais. E nesse prólogo é apresentada a relação entre o Yusuke e a Oto, que é a sua esposa. E, de novo, sem revelar grandes coisas aqui, ela cria histórias, ela vai contando histórias pra ele enquanto eles estão ali naquele momento de intimidade, se é que você me entende. E no dia seguinte ela não lembra nada. Aí você pensa, oi? E, ó, se você não sabe absolutamente nada sobre o filme, é isso aqui que eu tinha anunciado antes. Talvez você considere isso um spoilerzinho, mas ele é tão pequeno que eu não acho que vai fazer tanta diferença. Em determinado momento do filme, o Yusuke vê a mulher dele com outro homem ali na casa dele, né? Ele vai viajar e acaba não viajando, ele volta, a mulher tá lá, ele pega, olha e sai, vai embora e decide não falar nada. O casamento continua um tempinho depois. E, gente, isso é o plot do filme, tá? É isso que vai fazer a trama se mover. E, como eu falei, isso que eu tô contando aí é um prólogo. E, se você pesquisou um tiquinho sobre o filme, você já sabe que é isso, né? A vida continua, um dia ele chega em casa e a mulher tá lá, estatelada no chão, mortinha da Silva. Teve um ciricutico, a criatura, e empacotou, bateu as botas. E aí vai, e aí vai a história, né? O que mais você precisa saber? O Yusuke tá com início de glaucoma, que, se você não sabe, é uma perda da visão periférica. Isso atrapalha dirigir. Só que ele continua, né? Ele quer continuar dirigindo, ele não quer parar, não. Ele gosta. E ele, quando tá dirigindo, ouve umas fitas, fita cassete mesmo, ele põe ali no rádio do carro, que deve ser um dos últimos casos do Japão que tem que tocar fita. É o que eu pensei. Porque, e ele tá com esse carro faz 15 anos. 15 anos. E aí ele ouve as fitas com os textos das peças que ele vai encenar, sem as partes dele. Então ele vai treinando, tanto que ele sempre fica em hotéis muito longe, pra ele poder dirigir bastante, pra... Pra ir passando as falas, né? Pra ir passando as falas. Isso, exatamente. E aí o que que acontece, gente? Tem um subtexto que é presente o tempo todo no filme, que é de uma peça do Tchekhov, que é um autor russo, um dos maiores dramaturgos russos do fim do século XIX. Eu tenho esse livro aqui que tem quatro peças dele, mas a peça que tá no filme é Tchekhov. 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 Se você acha estranho o nome, Tchekhov, Tchekhov, Tchekhov é porque Vânia, na Rússia, é um apelido pra Ivan. Então você vai pensar, ué, os nomes russos são um pouco diferentes, que nem Andréia na Itália, que é nome de homem. Não, não é. É um apelido. Essa peça já foi encenada pelo Yusuke, e agora, na meiota ali da trama do filme, ele vai dar uma assessoria ali pra uma outra companhia, assessoria de direção. E eles vão montar essa peça. E quando o maluco é contratado, falam pra ele, olha, a gente vai te dar um motorista. Ele diz, não, mas eu não quero motorista. Eu quero dirigir meu carro. Não, mas o motorista vai dirigir o seu carro. Não, mas eu não quero, inferno. Tô falando. Não, mas isso aí é uma exigência da companhia, porque um ator aí que tava trabalhando pra gente, que tava dirigindo e matou uma pessoa. Então agora, por medida de segurança, a gente, todo mundo que trabalha com a gente, tem que ter um motorista. E tá bom, né? Ele entende que renunciar a isso não é uma opção. E eis que surge, então, a jovem Misaki, que é braba e caladona. Nossa, a menina, toda hora, cara fechada. Meu Deus, que menina chateada. Chateada, chateada. Mas a gente descobre por quê, né? Não vamos falar aqui, mas a gente descobre por quê. A questão é que os personagens, todos os personagens que são importantes no filme, têm um background bem construído. Eles foram muito bem pensados. E aí você vê o trabalho de criação do roteiro, porque não tem todo esse suporte no conto. Inclusive, os motivos são outros. Os motivos pelos quais ela aparece no conto são outros motivos. Não tem essa outra companhia no conto. E, cara, não faz diferença. Porque, assim, quando a gente está falando de roteiro adaptado, nós não estamos falando de um roteiro que vai adaptar ipsis literis o que está no texto original. É um roteiro que vai conseguir construir uma obra original a partir de um texto que já existe. Isso ele consegue fazer muito bem. Se você quer ver uma adaptação perfeitamente fiel, sinto lhe informar, mas uma adaptação fiel é inútil. Porque não vai ser necessariamente uma outra obra. Vai ser a mesma, sabe? É isso aí. Está falado. E aí, agora, voltando para o filme, ele se estabelece como um road movie que não é necessariamente um road movie. Porque ele não está indo o tempo todo de um lugar para outro e quando ele chegar no outro, o filme acaba. Ele vai e volta do hotel. E aí, de vez em quando, ele sai da companhia e vai para o bar. Ele volta para o hotel. Ele está sempre no mesmo lugar. Então, o Hysuki Yamaguchi, ele rompe as características do road movie de uma maneira que eu achei genial, cara. Concordo muito, cara. E aí ele alterna as cenas no teatro e no carro, os principais lugares onde as coisas acontecem, né? E onde acontecem também grande parte dos diálogos. É quase um cosmópolis do Cronenberg, só que menos niilista, né? Porque o Cronenberg é bem mais radical nesse sentido, né? E depois da morte da Otto, o protagonista, ele cai numa espécie de limbo, né, cara? Ele fica... parece que ele não está vivendo muito direito mais. E, gente, não teve como eu não ser remetido imediatamente a música In Limbo, do Radiohead, que está aqui nesse disco, Kid A, que é o disco dele de 2000, e foi o disco que saiu logo depois do Ok Computer. Ok Computer, para quem não sabe, e eu acho triste que você não saiba, é o melhor disco dos anos 90, tá? Não vem com graça querendo discordar, não, porque é... Não, mas jamais eu vou discordar. Discordar sabe o que vai acontecer aqui. Jamais eu vou discordar, eu concordo muito. Pra mim, o... Qualquer Computer é um dos maiores discos da história da música. Exato. E aí eles lançaram esse aqui, que, tipo, todo mundo pensou, nossa, vai ser algo parecido. É o disco que é completamente diferente, cara. O Radiohead é uma das bandas mais corajosas que eu já vi na vida, de não querer agradar ninguém, fazer o que eles artisticamente precisam fazer. E a questão aqui, com a música, é a seguinte, tem essa ideia de limbo, porque o protagonista do filme, ele faz questão de ficar um tempão dentro do carro dele, mas, na verdade, ele não tem onde ir. É. E aí acaba que, sem querer, ele cria uma relação com a motorista dele. Mas ele cria essa relação pelo simples fato de que ela tá lá, sabe? Ela é a única pessoa que tá lá, com toda a cisudez dela, e aí eu coloco os versos da música, né? I'm on your side. Nowhere to hide. Eles estão lado a lado ali e não tem onde se esconder. É aquilo, é aquele ambiente super pequeno, limitado, que é o carro, e eles estão juntos. E uma outra coisa é que o texto do Tilvânia, da peça Tilvânia, confunde-se muito com a história do protagonista. Cara, o Hysuki Yamaguchi, ele estudou muito o Tilvânia pra escrever esse filme. Pra caramba. Sabe? Nossa, ele deve ter lido essa peça 250 vezes. E essa confusão entre as coisas, né? Entre a peça que ele encenou e que ele tá ajudando a montar e a vida dele, o leva justamente a não querer mais encenar a peça, voltando ali como assessor da companhia. Então, ao não voltar, mas permanecer ajudando a montar, é esse lugar do limbo. Entende? E a gente deixa aqui no primeiro comentário fixado o link da nossa playlist de músicas, que fica lá no Spotify. E aí tem as músicas que a gente falou aqui e todas que a gente falou em todos os episódios anteriores, de todo mundo, de todo universo, de toda vida. É isso aí. Cara, eu fiquei pensando, o sofrimento do Hysuki, ele fica muito internalizado e ele parece que ele não consegue se desprender a imagem e a lembrança que ele tem da Otto. Mesmo ele não interpretando mais ali o Tio Vânia, ele continua no carro repassando as falas até quando ele não tá mais dirigindo. Só que meio que não tem mais por que ele tá fazendo isso, porque ele não atua mais na peça. Ele tá só dando assessoria de direção, né? É. Tipo, ele não vai atuar, ele não precisa ter o texto decorado, né? Os atores vão ler, é claro que ele conhece o texto, mas ele não precisa repassar. Eu achei que uma coisa que fosse impedi-lo de repassar fosse a presença da Misaki. E não, ele não consegue se desvenciar daquilo mesmo com ela, né? Por exemplo, o cara vai ficar meio coisado e a gente fica falando sozinho no carro. Não. E o que a gente acho que não comentou é que quem tá falando, repassando as falas gravadas na fita é a outro. Então, ele fica com essa... Como se ele estivesse conversando com a esposa, só que ela morreu. E aí, eu fiquei pensando numa música que remetesse a esse sofrimento que ele tá passando. E aí, lembrei da música The Ghost of You, que tá no disco Three Tears for Sweet Revenge, que é o segundo disco do My Chemical Romance e na música fala que o eu lírico ali, ele perdeu essa pessoa e algumas coisas ficaram meio mal entendidas, mal resolvidas. E o fantasma dela fica assombrando ele eternamente, só que a sombra é com sorrisos, então é uma lembrança fúnebre, uma semblância de morte, mas que ao mesmo tempo tem esse paradoxo de ser sempre com sorrisos. Tanto que no refrão, acho que no segundo refrão fala and all the things that you never ever told me and all the smiles that you ever gonna haunt me. Que quer dizer, as coisas que não foram ditas e vão me assombrar com um sorriso. Então, é muito, remete muito essa relação que ele tem com a outro, porque eles ficaram ali meio sem resolver algumas coisas antes dela morrer. Inclusive, porque a morte dela foi muito repentina, né? Não foi tipo, ah, tava doente, ficou, não, ela simplesmente, puf, sumiu. No IMDB, tá ali a, aquela sinopsezinha sem vergonha de duas linhas, aí tá falando que o, o Yusuke, não sei o que, não sei o que, de repente, sua mulher desaparece. Caramba, é Thanos agora? Você tá lo dando, ela desapareceu? Que caramba, né? Bom, mas, tem esse subtexto do Tio Vânia que é uma camada metalinguística. É, o filme falando sobre o teatro. E aí a gente tem que entender que no filme Drive My Car tudo é palco, sabe? As pessoas sempre estão interagindo, eles sempre são atores, sempre estão atuando de alguma maneira. A cama da Otto e do Yusuke é palco, o carro é palco, a sala do teatro onde se lê o roteiro e, obviamente, o próprio palco. essa interação dos atores é constante. O Yusuke, ao guardar as coisas dentro dele, ele se torna um ator da própria vida. E a primeira vez que nós vemos o palco-palco mesmo, quando a gente vê ele atuando, ele tá encenando uma peça chamada Esperando Godot do Samuel Beckett, uma das maiores peças da história, das peças mais importantes do teatro contemporâneo e um dos maiores símbolos do teatro do absurdo. E qual que é a função do teatro absurdo? Se não representar a própria vida. O que que o Yusuke espera? Agora que a vida dele saiu dos rumos ali e nem a direção do carro dele é dele mais. O Yusuke e a Misaki constituem um par dentro daquele carro e fora também quando estão ali compartilhando o cigarro que também é muito presente no conto original compartilhando o momento de fumar e a direção tem uma abordagem muito naturalista, a tendência é muito naturalista e os dois personagens carregam ali, eles aparentam uma frieza mas dentro parece que tem uma avalanche. e eu quero citar uma outra música uma música chamada Luzes que é de uma banda brasiliense lá dos anos 80 chamada Escola de Escândalo. Você pode pesquisar sobre essa banda você não vai encontrar nada porque essa banda não chegou a gravar mas ela era da Turma ali dos anos 80 e eu conheço essa música porque a Pleb Hood que é outra das grandes bandas de Brasília gravou nesse disco aqui que é o Enquanto Atraga Não Vem ao vivo e é o dia de 2000 é coincidência rapaz eu não tinha nem pensado nisso os dois discos que eu citei são de 2000 eu não tinha nem pensado eu sou um pouco lerdo às vezes mas ele canta você se esforça para aparentar toda a calma que lhe falta é meio isso porque essa avalanche dentro deles não sai estão aparentando a calma mas essa calma falta a gente sabe que aqueles personagens estão destruídos e tem um refrão nessa música que eu acho o máximo que ele fala nos seus sonhos tudo era perfeito Rodolfo Valentino não faria melhor Rodolfo Valentino é um dos maiores galãs da história do cinema mudo e depois ele fala de novo nos seus sonhos tudo era perfeito e Giovanni Casanova não faria melhor Casanova um dos grandes conquistadores da história e a bendita da música ela veio assim para mim veio na minha cabeça justamente ao assistir um filme que se liga diretamente ao Giovanni e o Giovanni se ressente o Giovanni da peça ele se ressente muito principalmente ao ver um personagem que reclama o tempo todo da própria infelicidade mas que no fundo o cara é extraordinariamente feliz e tenha tido mais sucesso com as mulheres do que o Dom Juan é mole e aí você também eu não vou falar muito da da relação aqui mas é muito fácil você relacionar isso com a personagem do Yusuke e o do Takatsuki que é o cara lá que que pega a mãe dele e esse moço ele deve ser o novo tio Vânia mas ele é bem mais jovem né a idade não é compatível ali mas cara não dá pra falar mais nada né porque se eu falar agora vai perder um tanto aí da do tesão de ver o filme né o interessante agora é você procurar assistir e sinceramente pode ser uma experiência avassaladora pode grande abraço um beijo e até o próximo filme